Vem aí o novo ano acadêmico. Será que os encarregados de educação e estudantes estão prontos para pagar um preço acima daquilo que eles pagavam antes, com esta possibilidade dos preços das propinas subirem? Vem comigo para saber mais sobre o assunto. Como tem preparado os seus filhos para o regresso às aulas? Para o regresso às aulas está bem sucedido, mas é meio complicado sobre a subida das tropinas. Quer dizer, nesse momento os materiais estão mais baratos, então nós aproveitamos agora. Quando começar o ano letivo, como há sempre aquele fluxo, então aí nós já temos o nosso problema resolvido. Essa é a forma que eu achei conveniente para preparar os minutos. E como tem sido a preparação dos netos, sendo que é avô para o regresso às aulas? Olha, tem preparado as crianças, sim, mas também nós assustamos com o problema da subida dos preços dos colégios. A preparação tem sido ótima, tem sido boa, graças a Deus. E tenho previsões de que o novo ano letivo será melhor em relação ao ano de 2023. O dinheiro não está a chegar, não aumentam os salários, mas tudo está a subir, tudo subiu. Como é que nós fizemos, afinal de contas? Nós somos angolanas, a terra é nossa. Qualquer estrangeiro que vem de fora tem que explorar o próprio dono da terra? Não está a dar mais, não está a dar. Uma vez que praticamente o país está assim, de pernas, por ar, então acho que o momento não seria agora, para poder pensar as subidas do preço. Há algumas situações econômicas que vêm dificultando a preparação total, mas estamos aqui a nos preparar até que chegar o ano letivo 2024, seja tudo ok. Quais são as maiores dificuldades que o senhor Manoel tem enfrentado em torno ao regresso às aulas? Na verdade, a dificuldade maior que eu tenho encontrado é mesmo a subida das propinas. As pessoas estão frustradas, as pessoas não sabem como viver a vida, né? Está duro mesmo, está duro, filha. Com certeza, com a subida mais dos preços da cesta básica, então só piorou. Você chegar a 35, comprar um saco de arroz de 17 milho, vai comer o quê? Vai comer o quê? As coisas subiram uma caixa de concha de 16 milho. Isso está mal. E nesse contexto eu vejo que é meio complicado. Cesta básica está muito cara e regresso às aulas, o material, não vou comprar o material completo, vou comprar o material por etapa e nem todos eles, meus filhos, são cinco rapazes que eu tenho e uma menina. Então vejo isso uma quebra-cabeça, não sei como é que eu vou me repartir nesse contexto, regresso às aulas. Não está a ser fácil, está mesmo difícil, está mesmo complicado, nós como encarregados. Ainda acredito que as nossas identidades superiores devem ver no caso que nós vivemos, porque está mesmo alarmado. E aí 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 Obrigado.